E a SpaceX começou a testar os braços de captura ou a torre de integração, estágio zero, mecazilla, como você quiser chamar esse sistema que a SpaceX inventou. Muito louco, vamos ser bem sinceros, é muito louco. Então o que eles fizeram nos últimos dias? Primeiramente eles subiram os braços de captura até o final. Eles fizeram uma pequena movimentação para os lados, faz um tempinho já. É subir um pouco, esperar um pouquinho e depois subir até o final, deixando nessa posição que vocês estão vendo. Mas isso não é a única coisa que precisava ser feita, porque afinal a parte mais importante dos braços de captura não é tanto a movimentação dele, por mais que seja uma coisa importantíssima. É a capacidade de carga, quanto ele aguenta a força colocada por um Super Heavy parcialmente abastecido em cima e um Starship. Mas é principalmente o Super Heavy, o Starship não é tanto problema porque o Super Heavy é muito mais pesado. Então o Super Heavy durante o pouso pode ser que ele chegue ali por volta de 200 a 300 toneladas. E isso é muita coisa, isso é realmente muita coisa. E eles precisam conseguir, e ainda tem um fator de carga. Ou seja, ele não pode aguentar 200 toneladas em cima, porque aí bota um quilo a mais e cai tudo. Não é assim também, mas dando um exemplo grosseiro. Mas ele tem que aguentar às vezes 400, 500 toneladas, até mais, para poder trabalhar com elasticidade. Aí o que a SpaceX resolveu então fazer para testar este cenário? Como é que eles trabalharam com isso? Eles fizeram uma coisa bizarra, mas faz parte da brincadeira, que eles instalaram bolsas, tá bom? Bolsas que eles puderam, que colocavam água dentro. Então eles têm essas bolsas que podem colocar cerca de 100 toneladas de água, cada uma delas. Isso é bastante coisa, demorava um certo tempo para encher eles, encheram de um lado, depois encheram do outro e assim por diante. Aí o que eles fizeram? Outro teste que eles fizeram foi subir essas bolsas com água. Então eles subiram até certo ponto, não subiram até o final ainda. Isso ainda vai ocorrer nos próximos dias. Isso deve concluir uma parte dos testes da torre de integração. Não é tudo ainda, porque eles ainda têm que fazer algum tipo de teste dinâmico, ou seja, algum tipo de teste que se movimente. Afinal, a carga que vai ser colocada em cima dele durante o pouso é muito grande. Então tem força ali, tem torção, tem uma pancada de energia, tipo de movimento que está correndo ali ao mesmo tempo. Por isso que tem que se testar muito bem. É um sistema diferente, muita gente desconfia que isso vai dar certo. Eu acredito que existe uma chance de dar certo. Quando der certo vai ser legal pra caramba, mas a gente torce que seja logo, porque é realmente muito diferente. Isso é coisa mais para ficção científica do que mundo real. Estou falando positivamente, não é pejorativo, não é uma crítica. Eu acho que a SpaceX tem que ousar mesmo, eles são muito ousados, sempre foram muito ousados. E se eles conseguirem fazer isso pousar, eles vão ter um grande trunfo na mão, que é o maior foguete de todos os tempos, e totalmente reutilizado. Então, agora demos mais informações a respeito da torre de integração de Starbase, e veremos os próximos testes que ocorrerão nos próximos dias.